Debatemos naturalmente a questão da paz, da construção da paz. Da paz na Europa, na guerra da Ucrânia, em que os dois países temos a mesma posição, nas Nações Unidas e no plano mundial. E eu tive a ocasião e a alegria de ver o Presidente Luís Aminader Coronado, Presidente e amigo, aceitar a presença na Cimeira de Paz na Suíça, que se realiza nos próximos dias 15 e 16 de junho. Lá estaremos, República Dominicana e Portugal, ao lado de muitos outros estados de todo o mundo. Le agradezco também e aceitou a convidência à reunião de paz, que, como disse o Presidente Rebelo, se vai ter em Suíça e vai ter sua assistência. E realmente nos convenceu de assistir. Habíamos tenido já a convidência do Presidente Sánchez, Pedro Sánchez, de España. Mas, conversando com o Presidente Rebelo, podemos garantizar que vamos assistir, porque a situação bélica da guerra de Rússia e de Ucrânia vai mais além da Europa, mas também afeta a todo o mundo. E vamos ter a presença e representação de muitos dos nossos países também, de Centro-América e de América. Estaremos aí trabalhando, como sempre nos temos feito, e é algo que coincidimos com o Presidente Rebelo, na busca sempre da paz.